Seja bem-vindo à tricentésima primeira aula do curso de funções do canal Passa a Passo. Nessa aula, eu irei abordar este exercício que pede o seguinte, determine o conjunto verdade das equações, presentes aqui no item A, B e C. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. Conteúdo disponível aqui no meu canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando aqui a resolver pelo item A. Para você que tem dificuldade com equações logarítmicas, o primeiro passo aqui vai ser este aqui. Perceba que eu tenho esta configuração. Eu vou sair desta configuração para esta aqui. Fazendo o que? Vou pegar este termo e passar para este lado da igualdade. Então, vou ter logaritmo de 4x menos 3 na base x menos logaritmo de 2x menos 1 na base x igual a zero. Prosseguindo, eu aplicarei a propriedade operatória do quociente ou da diferença, que diz o quê? Quando eu tenho uma subtração entre logaritmos de mesma base, isso é igual à divisão dos antilogaritmos na mesma base. Portanto, eu vou ficar com isto aqui. A diferença vai ser igual ao 4x menos 3 sobre 2x menos 1 no logaritmo de base x igual a zero. Por quê? O meu m aqui é 4x menos 3. Meu n é 2x menos 1. Então, aplicando a propriedade, eu vou ter esta configuração. Prosseguindo, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha base e vou passar para o outro lado da igualdade. Ao passar a base para o outro lado da igualdade, ela vai ficar elevada a zero. Portanto, x elevado a zero vai ser 1. Por quê? Porque um número qualquer elevado a zero, quando se trata de logaritmos, vale 1. Portanto, x elevado a zero é 1. Cheguei aqui nesta configuração. Próximo passo. Vou pegar este termo aqui que está embaixo, que ele está aqui, dividindo, 4x menos 3. Vou passar para o outro lado da igualdade. Mas, ao passar para este lado da igualdade, ele vai multiplicando. Por quê? Porque se deste lado da igualdade ele está dividindo, do outro lado ele vai fazer a operação oposta. Vai multiplicar. Então, eu terei 2x menos 1 vezes 1. Isso vai me dar o próprio 2x menos 1. Seguindo, eu terei isto aqui. Tendo esta configuração, eu vou pegar tudo que for x passar para um lado e tudo que for um número isolado passar para o outro. Então, 2x vai passar para este lado. Então, ele vai ficar negativo. Mudou o lado da igualdade, inverta o sinal. Menos 3, vou passar para o outro lado. Se do outro lado aqui é negativo, do outro lado da igualdade vai ficar positivo. Se deste lado ele subtrai, do outro lado ele vai somar. Então, 4x menos 2x, 2x positivo. 3 menos 1, 2. x, portanto, vai ser igual a 2 dividido por 2. Portanto, x vale 1. Aí, você pode pensar, ah, então o conjunto verdade desta equação logarítmica é 1? Calma aí. Para saber qual vai ser o conjunto verdade, é necessário lembrar da condição de existência. A condição de existência de logaritmos diz o quê? Que logaritmo de B na base A é igual a C. A elevado a C é igual a B. E B tem que ser maior que 0 e A tem que ser maior que 0, diferente de 1. Sendo assim, observe o seguinte. x está presente tanto na base quanto no B aqui. No coeficiente B do logaritmo. Porque aqui é expresso tanto por 4x menos 3 quanto por 2x menos 1. Estes aqui são valores de B de cada logaritmo. E B tem que ser maior que 0. Agora, este x aqui me dá um B maior que 0. Basta substituir para saber. 4 vezes 1, 4. 4 menos 3. 1 positivo. Opa, aqui obtive 1. Um resultado para B maior que 0. E agora aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1. 1 positivo. Opa, satisfiz a condição de existência do B. Por quê? Porque aqui diz, ó. B tem que ser maior que 0. Então, este x aqui satisfez a condição de existência do B. Agora, vai ter que satisfazer também a condição de existência do A. Por quê? Porque o x também está na base A aqui. Esta aqui, ó. Base A, ó. Está aqui. Está aqui. A incógnita também. Então, para saber se este valor faz parte do conjunto verdade, ele tem que satisfazer a condição de existência tanto para os valores de B, quanto para os valores de A. E para satisfazer a condição de existência do B, ó. B tem que ser maior que 0. A tem que ser maior que 0, diferente de 1. E pensando nisto aqui, ó. Que vou estabelecer estas inequações. Pega aqui, ó. 4x menos 3 tem que ser maior que 0. Por quê? Porque isto aqui é um valor de B. Logo, se eu isolar x aqui, eu vou ter o quê, ó. 4x tem que ser maior que 3, porque, ó. Menos 3 passou para o outro lado da inequação. Ficou isso com este valor aqui. Prosseguindo, isolando x, eu tenho que x tem que ser maior que 3 quartos. 1 é maior que 3 quartos. 3 dividido por 4 dá um número menor que 1. Então, 1 satisfez a condição de existência do primeiro termo. Agora, próximo passo. Faça aqui, ó. Com o valor de B do próximo termo. 2x menos 1 tem que ser maior que 0. 2x, portanto, tem que ser maior que 1. x tem que ser maior que 0.5. 0.5 é menor que 1. Portanto, ó. 1 também satisfez a condição de existência aqui, ó. Para este valor de B. Agora, satisfaz a condição de existência da base? Para a base, ó. x vai ter que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, não satisfaz. Por quê? Se meu x for 1 e aqui, ó. Para a base tem que ser maior que 1. Aí você pode pensar, mas eu satisfiz. A condição de existência aqui de dois termos aqui, de dois valores de B. É. Só que tem que satisfazer a condição de existência de todos os termos de forma simultânea. Porque x está presente tanto para os valores de B, quanto para o valor da base. Então, se não satisfez a condição de existência dos três termos, então este número aqui, este valor, não é adequado. Portanto, o conjunto verdade desta equação é vazio. Isto aqui é o símbolo do vazio. Agora, prosseguindo, ó. Item B. Logaritmo de x mais 3 na base 3, mais o logaritmo de 2x menos 9 na base 3, é igual ao logaritmo de 8 na base 3. O processo aqui é semelhante ao do item anterior. Eu terei aqui, ó. Logaritmo de x mais 3 na base 3, mais o logaritmo de 2x menos 9 na base 3, é igual ao logaritmo de 8 na base 3. Pego este logaritmo, passo para o outro lado da igualdade. Então, ele vai ficar aqui, ó, negativo. E tudo isto aqui vai ficar igual a zero. Prosseguindo, aplicarei duas propriedades operatórias. A do produto e a do quociente. O que é o produto? A do multiplicação. Por quê? Sempre que eu tenho uma soma entre logaritmos de mesma base, isso é igual a multiplicação dos antilogaritmos de um logaritmo da mesma base. Então, eu botei isto aqui, ó. Logaritmo de x mais 3 vezes 2x menos 9 na base 3. Por quê? Eu peguei esta soma aqui, ó. Saí desta configuração para esta aqui. Aplicando a distributiva aqui, o que eu vou ter, ó. x vezes 2x, 2x ao quadrado. x vezes menos 9, menos 9x. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 9, menos 27. Lembrando aqui, ó, do menos logaritmo de 8 na base 3. Tudo isso igual a zero. Ajustando o que eu tenho aqui, eu vou ficar com 2x, 2x ao quadrado. Menos 9x com mais 6x vai me dar menos 3x. E eu vou ficar aqui com menos 27. Cheguei aqui, próximo passo. Aplico esta propriedade, a diferença. Então, a diferença entre dois logaritmos de mesma base é igual a divisão dos antilogaritmos no logaritmo de mesma base. Então, eu vou ter isto aqui, ó. Logaritmo de 2x ao quadrado. Menos 3x menos 27 sobre 8 no logaritmo de base 3. Isso tudo igual a zero. Ou seja, apliquei esta propriedade aqui, ó, a estes dois termos. Prosseguindo, pego aqui, ó, a minha base e vou passar para o outro lado da igualdade. Então, meu 3 fica elevado a zero. Vai ficar igual a estes termos aqui. 3 elevado a zero vale 1. 8 aqui está dividindo. Vou passar para o outro lado da igualdade. Então, ele vai multiplicar. Então, eu tenho 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. Pego este 8, passo para este lado da igualdade. Se aqui ele é positivo, do outro lado ficar negativo. Então, eu tenho isto aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado menos 3x menos 27, menos 8 igual a zero. Seguindo, 27 negativo com 8 negativo dá menos 35. Então, eu cheguei o quê? Nesta equação aqui, ó, polinomial do segundo grau. Esta equação quadrática. Agora, eu vou ter que resolvê-la para achar valores de x e testá-los para ver se eles atendem a condição de existência. Para saber se isso pertence ou não ao conjunto verdade. Então, ó, primeiro passo aqui, vou destacar os coeficientes a, b e c desta equação polinomial do segundo grau. Coeficiente a, o valor que multiplica a variável que estiver elevado ao quadrado. Portanto, ó, a vale 2. Coeficiente b, o valor que multiplica a variável que estiver elevado a 1. Portanto, ó, b vale menos 3. Coeficiente c é a constante, é o valor que não multiplica a variável nenhuma. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Então, eu vou ter, ó, valor de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 2, vai me dar menos 8. Menos 8 vezes menos 35, vai me dar 280 positivo. Por quê? Negativo multiplica negativo, positivo. Então, eu vou ter que delta vale 289. Achei delta, agora aplica o Bhaskara. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Este negativo quer dizer que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Raiz quadrada de 289 é 17. 2 vezes 2, 4. Então, teria esta configuração. A primeira raiz, portanto, vai ser, ó, 3 mais 17, dividido por 4. 3 mais 17, 20, dividido por 4, 5. Segunda raiz, 3 menos 17, dividido por 4. 3 menos 17, menos 14. Menos 14, dividido por 4, não dá um número exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esta fração. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 14, menos 14, dividido por 2, dá menos 7. 4, dividido por 2, dá 2. Então, menos 14 sobre 4 é o mesmo que menos 7 meios. Portanto, ó, menos 7 sobre 2. Achei os dois valores de x aqui. Agora, eu tenho que testar a condição de existência. Eu tenho aqui, ó, que a incógnita x está apenas nos valores para b destes dois termos. Então, vou testar para estes dois termos. Então, vamos lá. b tem que ser mais que zero. Portanto, ó, x mais 3 tem que ser mais que zero. x tem que ser mais que menos 3. Por quê? b não pode ser zero. Se eu tiver um valor de x aqui que seja igual a menos 3, eu vou zerar isso aqui. Menos 3 com mais 3, zero. b tem que ser maior que zero. Testando aqui para o segundo componente, o que eu vou ter, ó, 2x menos 9 também tem que ser mais que zero. Porque este aqui é outro valor de b. É o valor de b para este logaritmo aqui. Então, prosseguindo, eu vou ter, ó, 2x maior que 9. Isolando o x, eu tenho que x tem que ser maior que 9 dividido por 2, que é 9,5. 9 dividido por 2, 4,5. Agora, qual desses dois valores satisfaz a condição de existência dos dois termos de forma simultânea? Um aqui, ó, tem que ser maior que menos 3. 7. Menos 7 dividido por 2 dá quanto? Dá menos 3,5. 3,5 é um número menor que menos 3, não é maior, é menor. Por quê? Quanto mais distante um número negativo estiver do zero, menor ele é. Portanto, menos 3 é menor que menos 2. Menos 2 é menor que menos 1, porque menos 1 está mais próximo do zero que o menos 2. Então, 3,5 é menor que menos 3. Então, eu já sei que este valor de x aqui, ó, não satisfaz nem a condição de existência do primeiro termo, nem a do segundo termo. Agora, este valor aqui satisfaz a condição de existência de ambos os termos, ó. Ele é maior que menos 3, é maior que 4,5. Portanto, o conjunto verdade para esta equação logarítmica é 5. Agora, vamos para o último exercício, o último item. Logaritmo de x mais 1 na base 1 terço, mais logaritmo de x menos 5 na base 1 terço, igual a logaritmo de 2x menos 3 na base 1 terço. Eu vou aplicar aqui, ó, novamente essas duas propriedades operatórias. Começando assim, ó. Eu tenho esta configuração aqui, ó, que é a do enunciado. Se aqui eu tenho a soma, ela vai ser igual a quê? A multiplicação dos antilogaritmos num logaritmo de mesma base. Então, vou ter logaritmo de x mais 1 vezes x menos 5 na base 1 terço. Este termo aqui, eu vou passar para este lado da igualdade, então ele vai ficar negativo. E tudo isso vai ficar igual a zero. Aplicando a distributiva, eu vou ter, ó, x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 5, menos 5x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 5, menos 5. Ajustando os termos que eu tenho aqui, que eu vou ter, ó, menos 5x mais x, menos 4x. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 4x menos 5. Perceba que esta configuração me permite usar a propriedade da diferença. Estabelecer o quê? O quociente dos antilogaritmos num logaritmo de mesma base. Então, que eu vou ter x ao quadrado menos 4x menos 5 sobre 2x menos 3 no logaritmo de 1 terço, na base 1 terço. Estou aplicando isso aqui, ó. Perceba que aqui, ó, o meu valor de m é este aqui, ó. Que é o mesmo que este aqui. Este aqui está simplesmente ajustado, né? Que eu peguei, ó, menos 5x mais x, dá menos 4x. Este aqui é o meu m. Este aqui, ó, 2x menos 3, é o meu n. Aplicando a propriedade aqui, ó, vou ter isto. Agora, prosseguindo, ó. Pego a minha base, passo para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar elevado do que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é zero. Então, fica 1 terço elevado a zero. Prosseguindo. Eu vou ter isto aqui, ó. x ao quadrado menos 4x menos 5 sobre 2x menos 3 igual a 1. Vou pegar o termo que eu tenho aqui embaixo, vou passar para o outro lado da igualdade agora. Como aqui ele está dividindo, do outro lado ele vai multiplicar. Então, vou ter 2x menos 3 vezes 1. 2x menos 3 vezes 1 é o próprio 2x menos 3. Então, vou pegar este termo, vou passar para este lado da igualdade. Então, vou inverter os seus sinais. Então, vou ficar com menos 2x, que aqui, ó, está positivo, passei para cá, negativo. Menos 3, que aqui está negativo, vou passar para este lado e ficar positivo. Então, vou ter esta configuração. Agora, perceba, ó. Menos 4x com menos 2x dá menos 6x. Menos 5 com 3 positivo dá menos 2. Então, agora eu tenho esta equação polinomial do segundo grau. Então, seguindo, ó. Resolvendo aqui a equação, primeiro passo, ó. Assim como eu fiz no item anterior, vou destacar os coeficientes a, b e c. E vou calcular o delta. Então, valor de b ao quadrado menos 4 vezes valor de a vezes valor de c. Menos 6 ao quadrado, 36 positivo. Menos 4 vezes 1, né, menos 4. Vezes menos 2, 8 positivo. 36 mais 8, 44. Então, ó. Valor de delta, 44. Achei delta. Aplico o Bhaskara. Menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então, negativo vezes negativo dá positivo. Então, menos 1 vezes menos 6, 6 positivo. Raiz quadrada de 44, eu vou ter que fatorar aqui. Lembrando, ó. 2 vezes 1, 2. Fatorante está aqui, para achar a primeira raiz. O que eu vou ter? 44 dividido por 2, 22. 22 dividido por 2, 11. 11 dividido por 11, 1. Então, tem 44, é o mesmo que 2 elevado ao quadrado vezes 11. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, no lugar de 44. Raiz quadrada de qualquer coisa elevada ao quadrado é ela mesma. Portanto, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, eu vou ter, ó, 6 mais 2 vezes raiz quadrada de 11, sobre 2. Simplificando, ó, que os termos aqui estão sendo divididos por 2, o que eu vou ter, ó? 2 dividido por 2, 1. Então, só vou ter raiz quadrada de 11. 6 dividido por 2, 3. Então, eu vou ter 3 mais raiz quadrada de 11. Essa é a primeira raiz. Agora, a segunda raiz vai ser, ó, 6 menos raiz quadrada de 44. Agora, por que menos? Porque não tem, ó, do Bhaskara mais ou menos a raiz. Então, eu vou ter que somar uma vez e na outra vez eu vou ter que subtrair. É o que está acontecendo aqui. Então, ó, 6 menos raiz quadrada de 44, sobre 2. Já fatorei a raiz quadrada de 44. Então, ó, vou ter esses termos aqui. O processo aqui é o mesmo, ó, só que com sinal oposto. Dividindo tudo aqui por 2, vou ter 3 menos raiz quadrada de 11. Vou ver se esses termos satisfazem a condição de existência. Perceba que eu tenho a incógnita X presente somente para valores de B, ó, dos 3 logaritmos. Então, vou estabelecendo equações, considerando apenas a condição de existência do B, para esses 3 valores. Então, vou ter, ó, que X mais 1 tem que ser maior que 0. Portanto, X tem que ser maior que menos 1. X menos 5 tem que ser maior que 0. Portanto, X tem que ser maior que 5. 2X menos 3 tem que ser maior que 0. Então, X vai ter que ser maior que 3 meios. Por quê? Se X aqui for menos 1, já zerei. Eu vou zerar esse termo. Se X for igual a 5, ó, eu vou zerar este termo aqui. E se X for igual a 3 meios, eu vou zerar este termo aqui. E lembrando que eu já disse antes, ó, o valor de X que vai pertencer ao conjunto verdade é aquele que satisfazer as 3 condições de existência de forma simultânea. Eu tenho que satisfazer a condição de existência de todos os termos simultaneamente. Agora, observando estes valores aqui, o que eu vejo? Eu tenho, ó, 3 mais raiz quadrada de 11 e 3 menos raiz quadrada de 11. Tenho, ó, que para 1, X tem que ser maior que 5. Isso já anula este termo aqui, ó, esta segunda raiz. Por quê? Raiz quadrada de 11, eu posso não saber de cabeça. Porém, eu sei de uma coisa. Eu sei que ela é maior do que 3. Agora, como assim? Simples, gente, ó. Raiz quadrada de 9 é 3. 11 é um número maior que 9. Então, por dedução óbvia, eu sei o quê? Por dedução lógica, né? O que eu sei? E raiz quadrada de 11 vai ser maior que 3. Portanto, ó, 3 menos a raiz quadrada de 11 vai me dar um número negativo. Este número é maior que 3 e menor que 4. Por que eu sei que esse número é menor que 4? Porque raiz quadrada de 16 é 4. 16 é um número maior que 11. Então, eu sei, ó, que o valor da raiz quadrada de 11 está entre 3 e 4. Por quê? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. 11 é um número menor que 16, maior que 9. Então, a sua raiz quadrada, por dedução, está o quê? Acima de 3, abaixo de 4. Sabendo disso, eu sei que se 3 menos raiz quadrada de 11 vai me dar um número negativo. Um número negativo inferior ao quê? O inferior a menos 1. O inferior não, maior que menos 1, né? Porque a diferença aqui vai ser maior que menos 1. Então, só irei satisfazer a condição de existência do primeiro termo. Por quê? Porque isso aqui vai me dar um resultado negativo. É maior que menos 1? É. Vai me dar 0, alguma coisa negativa. Menos 0,3, alguma coisa, 3, 2, 7, por aí. Então, eu só vou satisfazer a condição de existência para o primeiro termo. Para o resto, não. Porque para este aqui, tem que ser maior que 5. Para este aqui, tem que ser maior que 3,5. 3,5 é o quê? 1,5. E este valor aqui, não vai dar maior que 5, nem maior que 1,5. Agora, aqui, eu vou obter. Raiz quadrada de 3 é um número maior que 3, menor que 4. Portanto, é o quê? É um número maior do que 6, menor do que 7. Como é que eu sei que ele é maior que 6, menor que 7? Simples, gente. Como eu disse antes, raiz quadrada de 16 é 4. 4 mais 3, 7. Raiz quadrada de 11 é um número menor que 4, mas só que maior que 3. Então, eu sei que a partir daqui, eu vou ter um número que a soma com 3 vai estar entre 6 e 7. Vai ser o quê? Maior que 6, menor que 7. Se é maior que 6, atende a condição de existência do segundo termo. Atende a condição de existência do terceiro termo. E atende a condição de existência do primeiro termo. Porque aqui, qualquer coisa acima de menos 1 atende. Aqui, qualquer coisa acima de 3,5, que é 1,5 atende. E qualquer valor maior que 5, atende. Apenas esta resposta aqui, a primeira raiz desta equação por enumiar o segundo grau, me dá um número maior que 5. Portanto, o conjunto verdade para esta equação logarítmica é 3 mais raiz quadrada de 11. Bom, eu espero não ter sido bem claro. Não ter confundido ninguém aqui com a minha explicação. E se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí seu like. Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se gostou deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos. E até os próximos vídeos.